Olá pessoal, eu sou o Nelson Rico Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudio tutorial. Hoje para o jogo de Snowball War, a guerra das bolas de neve. Pessoal, eu nem sei se é de realmente classificar este jogo como de ação ou como de desporto. Basicamente é um contra um e cheira-me um bocadinho a desporto, só que não existe. Não existe nenhum desporto de bolas de neve, mas realmente cheira-me um bocadinho realmente a desporto. Pessoal, este jogo só dá para jogar um contra o outro, não dá para jogar contra o computador. Vocês às vezes queixam-se, epá, eu quero jogar com outro amigo ali um jogo há poucos. Lembram-me um pouco, para além do áudio disco, pouco mais existe. E realmente, pessoal, existem muito poucos jogos onde possamos jogar um contra o outro no mesmo computador. É coisa rara e este faz parte dessa coisa rara. Infelizmente, não dá para jogar contra o computador, portanto ele está única e é exclusivamente voltado para jogar um contra o outro. E vocês perguntam, e vai jogar contra quem? Realmente, pessoal, não consegui aqui nenhum amigo que viesse aqui a casa jogar comigo. Então, pessoal, eu vou jogar contra mim mesmo. O mais importante é vocês entenderem a dinâmica de jogo. Um jogo muito, muito simples, feito pelo Filipe Benefal, esse tal sueco tão conhecido que nos fez o Q9, como por exemplo, e outros jogos de grande qualidade. Um jogo com uma jogabilidade extremamente simples e altamente recomendado para realmente quem tem mais de uma pessoa aí com problemas visuais em casa, ou mesmo sem problemas visuais, jogar um contra o outro, porque realmente, se nenhum deles tiver problemas auditivos, podem jogar perfeitamente este jogo. Acaba por ser um jogo inclusivo. Uma coisa interessante, se vocês não colocarem, durante a instalação, nenhum, digamos, atalho para o ambiente de trabalho, eu vou-vos mostrar qual é o arquivo que vocês têm que executar para jogarem o jogo. Eu acabei por instalar aqui para o meu disco D. Tem aqui uma pasta chamada Jogos. E vou jogar a versão espanhola, pessoal. A versão original está em inglês. E então o arquivo que vocês têm que... Está aqui a pasta do jogo, como vocês estão a ouvir aqui ouvindo. Vamos pôr aqui a 40. Esta é a pasta de jogo, onde está aí o jogo. O arquivo chama-se... Vou andar com T, agora entrei na pasta com T. Acerta para baixo. Esta aqui. The Snowball War Ta. Ponto Ta. Não é arquivo EZ. O arquivo do jogo não é executável. Tem a extensão TA. Portanto, o que executa o jogo é mesmo este. The Snowball War Ta. Ponto Ta. Vamos dar a Enter. Bem-vindo ao... Pessoal, já damos a Enter. Estamos já no jogo. Ele disse... Bem-vindo ao Guerra de Bolas de Neve. Ao Snowball War. Feito pelo Filipe Benafal. E depois apareceu-me aqui uma voz. Menu Principal. Estás no Menu Principal. Para andares entre os menus, pressiona a tecla 1 e 3. Para selecionar uma opção, pressiona a tecla 2. Pessoal, se nós fizermos isso agora... Nada. Não funciona. Se vocês estiverem com um NVDA, pessoal, têm que fazer Insert Barra de Espaços. Exatamente igual à mesma forma... À mesma fórmula, vá lá... Do Cycle Path, daquele jogo de motos, também temos que fazer isto. Insert Barra de Espaços com o NVDA. Ele deu este bolhinho e agora... Salir. Nova partida. Já funciona sem problemas. Provar alta voz. Nova partida. Mas este jogo, pessoal, tem tudo voz própria. Eu vou... Aqui, desativar o meu NVDA. Fiz em certo que é para jornal. Provar alta voz. Nova partida. E vamos jogar sem NVDA. Provar alta vozes. Então, como ele estava a dizer, com 1 e 3 andamos entre os menus e com 2 nós selecionamos. Pessoal, teclas para jogar. Se calhar, antes de falar nas teclas para jogar, vamos falar um bocadinho da jogabilidade, como funciona, para vocês perceberem o que é isto e depois é que corresponde cada tecla. Pessoal, a guerra das bolas de neve, basicamente, é nós termos que lançar uma bola contra o adversário. Sempre que uma pessoa consegue atingir o adversário, ganhamos um ponto. O primeiro a chegar aos 3 pontos, vence a partida. Então, muito simples. Pegar em neve, lançar contra o adversário, acertamos no adversário, ganhamos um ponto. O primeiro a chegar aos 3 pontos, ganha. Como funciona o jogo? Como é visto o jogo, pessoal? O jogo é como se fosse visto de cima, visão aérea. Vamos imaginar mais ou menos o Manamon, o Bokurano 1, sei lá, jogos assim vistos de cima, o Shadow Rhin. Pronto, é visto de cima. Só que, ao contrário desses jogos todos que eu mencionei agora, nós não podemos ir nem para norte, nem para sul. Nós só podemos nos mexer para oeste e para leste. Só para a esquerda e só para a direita. Basicamente é isto, pessoal. Visão aérea, nós só podemos mexer para a esquerda e para a direita. Na linha de baixo, na linha sul, na parte de baixo do campo, está o player 1, o jogador número 1. Na parte norte do campo está o player 2, o jogador 2. Então, qual é que é o objetivo? Nós temos que alinharmos-nos com o jogador adversário e lançar a bola. O jogo tem, no total, pessoal, tem 9 casas de latitude, só que na primeira casa, ou seja, a oeste de tudo, E na última casa, ou seja, a leste de tudo, na casa 1 e na casa 9, é o terreno do, digamos, seguro. Ou seja, a casa número 1 é o terreno seguro do jogador número 1. A casa número 9 é o terreno seguro do jogador número 9. O que é que eu quero dizer com isto de terreno seguro, pessoal? Nós não podemos chegar lá, ou seja, o jogador 1 não pode chegar à casa 9 e o jogador 2 não pode chegar à casa 1. Então, vocês dizem, se nós tivermos sempre escondidos na nossa casinha, ou seja, o jogador 1 na casa 1 e o jogador 2 na casa 9, nunca perdemos. Pessoal, pessoal, isso é mais ou menos verdade. Porquê? Vocês só têm 10 segundos para estar na casa 1. Vocês, passado 10 segundos, automaticamente são expulsos da casa 1 e vão para a casa 2. O mesmo acontece com o jogador 2. O jogador 2 só tem 10 segundos para estar na casa 9. Passado 10 segundos, ele é expulso da casa 9. Toca um alarmezinho e nós somos expulsos desta casa. Portanto, só conseguimos aguentar esse tempo nessa casa de proteção. Em continuação, procura a próxima parte. Então, vamos lá, vamos lá.